Não permita que ninguém te chame de preguiçoso. Você não é um preguiçoso, você é uma pessoa que adquiriu o hábito de ficar de preguiça. Ah, mas é tão feio quanto, pode até ser, mas agora que é um hábito a gente pode mudar. E se você fosse um preguiçoso, está na sua identidade. Quando você fala, eu sou um preguiçoso, eu estou botando na identidade. Quando eu falo, estou com o hábito de preguiçar, eu não estou botando na minha identidade, estou botando no hábito. E hábito, você consegue mudar. Com coach, com ciência, com neurociência, com técnicas avançadas, às vezes com ajuda psicológica, você consegue mudar. Então, o meu hábito angular para mim é acordar cedo, cara. Acordei cedo, não é zero para mim, a vida começa diferente, cara. Só isso. E às vezes, mano, às vezes, eu não quero acordar. Muitas das vezes, né? Quase todas as vezes eu não quero levantar. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero levantar, eu não quero levantar. Mas eu lembro. Qual é a dor que dói mais, né? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu sei como que eu vou ficar se eu não levantar. E eu vou ficar de um jeito insuportável. Então eu falo, levanta. Todas as pessoas me mandam mensagens perguntando o que me motiva. E a grande verdade é que nenhum ser humano é capaz de acordar todos os dias motivado. As vezes, na nossa vida, quando nós acordamos, é zero motivação. Mas quando você aprende que disciplina é o que te faz forte, consistente e resiliente, você acorda pela manhã, respira fundo, pula da cama com coragem e diz, Mas eu tenho que fazer. Não existe pessoa indisciplinada. Existe pessoa desmotivada para uma coisa e despreparada para outra. Quando você começou a ter motivação de fazer isso daqui, você criou a maior disciplina da sua vida. A preguiça é uma omissão. A incapacidade de fazer o certo. Trabalhar pelo plano de Deus. De fazer aquilo que se espera de uma pessoa. A preguiça é um pecado negativo. Começar a te trazer limitação. Por exemplo, se a tua preguiça faz você perder seus horários, faz você não chegar nos lugares, não fazer o que tem que ser feito, tudo vai depender da desfuncionalidade que ele te causa. É muito gostoso se eu pudesse todos os dias acordar pela manhã e falar, eu quero fazer. Mas é humanamente impossível. É a maior utopia você achar isso. Então você olha ao seu redor, vê tudo o que depende de você. Que é apenas o teu esforço e a tua vontade. Mas acima de tudo, a tua disciplina. Levanta e fala, eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Então, aprenda na vida que você, sem disciplina, você não é ninguém. E o que é prioridade na tua vida? O que é importante pra você? Se colocar um físico dos sonhos é importante, você vai acordar pela manhã, mais cedo, e vai dizer, eu tenho que fazer meu cardio. Você vai sair do trabalho, cansado, e vai falar, eu tenho que ir pra academia. Você vai abrir aqui, ó, a sua mamita, arroz e frango. E vai olhar pra ela e vai falar assim, eu tenho que fazer a minha dieta. E aí você descobre que isso é uma prioridade pra você. No momento que você fizer isso com o seu trabalho, com os seus estudos, acabou. Eu vejo milhares de pessoas, eu já fui professor de cursinho. Eu via milhares de pessoas querendo passar em concurso ou em vestibular de universidade pública. Mas se o querer tá muito distante do conseguir, porque entre o querer e o conseguir tem o fazer. E o fazer tá muito mais ligado à sua disciplina do que à tua ambição. Quase todos nós adiamos um pouco aquilo que não queremos fazer, ou que não nos causa muito prazer. O que é deixar de lado a procrastinação? É estabelecer o que eu quero, saber que você é protagonista da sua vida. E qual a diferença entre vencedores e perdedores? Quem conseguiu introduzir bons hábitos? Quem conseguiu dirigir sua inteligência para mudança? Quem conseguiu transformar sua vida de tal forma que agora se tornou o senhor do seu destino? O caminho do meio. O cara chegou pra mim e falou, você tem que andar pelo caminho do meio. Porque se você for pra um extremo ou pro outro, você vai se dar mal. Tá ligado? Ele falava que o equilíbrio era sempre o melhor caminho, tá ligado? Porque o corajoso demais morre cedo e o preguiçoso demais não faz nada. Ele dizia, um não vive e o outro vive demais e morre, tá ligado? Então você tem que ter o equilíbrio. Dos sete pecados capitais que o mundo cristão trouxe à tona, Uma das ofensas maiores que se podia fazer, a ideia da divindade era a assídia, que é a preguiça. Não a preguiça como aquela vontade de dormir mais um pouco, é a preguiça como conformação. Eu faço o que eu posso. Você ouve isso na escola, na família, na empresa. A preguiça no mundo medieval, ela era um sinal expressivo de uma ofensa à divindade, Do jeito que é a minha vida, do jeito que as coisas são, não tem saída. E essa conformidade que diz não a Gilberto de Carvalho, como pra você gostar de mim, Porque em vez de ser eu fiz tudo pra você gostar de mim, eu faço o que eu posso. Por exemplo, eu adoro acordar e ter uma atividade de manhã. Ou eu vou alongar, ou eu vou fazer uma esteira. Eu vou colocar minha mente pra trabalhar ali. Porque muitas das pessoas acordam preguiçosas e eu abomino preguiça. Bom, isso tratando de treino, né? Vamos falar assim, treino versus preguiça. Se a pessoa esperar pra ela poder estar motivada pra ela ir pra academia, Independente da modalidade de atividade física que ela escolheu fazer, Ela nunca vai, porque ela nunca vai estar motivada pra isso. Quem que não quer ficar só dormindo, ainda mais com o tempo que tá chuvoso, tá frio, A pessoa vai acordar pra poder ir lá levantar pra treinar? O nosso cérebro, ele é programado pra ficar em busca do prazer e pra fugir da dor. E pra muitos isso é dor. Então a pessoa não tem que esperar estar motivada. Ela tem que ir levantar, ela tem que pisar pra depois Deus colocar o chão. E lá ela recupera a motivação que ela já não tinha. E aí o resultado acontece. E aí é consistência, foco e continuidade. É assim que resolve tudo na vida. Principalmente na questão do treino e com motivação ou não. Procrastinação é uma consequência de ansiedade. Ansiedade é consequência da ausência de rotina. Crie rotina. Pega o seu telefone celular, coloca uma série de alarmes das coisas que você tem que fazer no seu dia. E vira o seu telefone de ponta cabeça. Até esse alarme não tocar, não tira a sua bunda da cadeira. Um dos problemas mais comuns atualmente é a procrastinação. O fato de você procrastinar pode envolver não começar uma tarefa ou mesmo não terminar uma tarefa quando você já iniciou. Então você pode procrastinar a leitura daquele livro. Ou você pode começar a ler o livro. Ou seja, ter a capacidade de iniciar o comportamento, mas não finalizar. E cara, alguns procrastinadores crônicos conseguem nunca executar o comportamento. Ou nunca finalizar aquele comportamento. A procrastinação pode existir em níveis extremos capazes de prejudicar a vida da pessoa. Os relacionamentos, o trabalho, os estudos e muitas vezes até a autoestima da pessoa e a percepção de auto-eficácia. Um procrastinador extremo que tem essas deficiências na vida devido ao comportamento de procrastinar pode acabar se achando uma pessoa horrível. como encontrar motivação como parar de procrastinar enfrentar seus medos, enfrentar seus desafios como não esperar que as outras pessoas façam por você que você tem que fazer por você eu acredito em você por que você não vai acreditar em você? como encontrar motivação como enfrentar os seus limites como ser uma pessoa melhor a cada dia as pessoas vão te julgar as pessoas vão colocar o dedo na sua cara as pessoas vão falar o que você é o que você não é o que você pode ser o que você pode não ser as pessoas vão falar de tudo vão rir as pessoas vão acreditar que não é possível que você vença que você se espere que você se emocione que você lute que você conquiste que você batalha é difícil enfrentar os seus medos mas são esses medos quais os medos dentro de você? a gente vai falhar a gente vai tentar a gente vai errar todos nós fazemos isso todos os dias só que você só vai ser um fracassado se você parar se você desistir se você acreditar no que os outros estão falando e não acreditar em você mesmo você pode arrumar uma desculpa para tudo quem arruma a desculpa para conseguir ficar na sua zona de conforto sem mostrar o que realmente é sem mostrar para o que realmente veio sem subir no ringue sem entrar na arena sem entrar na quadra sem disputar sem sonhar um ser humano que já não vive mais sem fins sem fins sem fins sem fins sem fins